Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei, meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos tratar de uma pergunta muito importante, que é sobre a possibilidade de não cumprir a carência para ter acesso, para ter direito à concessão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente. Bom, meus amigos, a questão aqui é bastante importante e é fundamental que a gente relembre o que é carência. Bom, a gente sabe que para os benefícios por incapacidade é necessário cumprir uma carência, que nada mais é do que a exigência da lei em realizar contribuições prévias mínimas antes de requerer um benefício da Previdência Social. Aqui nós estamos falando especificamente do auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, e o benefício por incapacidade permanente, conhecida aposentadoria por invalidez. Bom, a carência exigida pela lei previdenciária são de 12 contribuições prévias, ou seja, para você ter direito a esses benefícios você tem que ter realizado pelo menos 12 contribuições. Aqui dois aspectos são bastante importantes. O primeiro deles é que, além desse requisito, é fundamental que o trabalhador, que o segurado, esteja temporariamente incapacitado para o trabalho, para receber o auxílio-doença, ou totalmente, de forma permanente, incapaz para o trabalho, para ter direito à aposentadoria por invalidez. Além desses requisitos da incapacidade, é fundamental a gente lembrar que é necessário também o cumprimento de carência, ou seja, essas contribuições prévias. Então surge sempre uma pergunta, que é feita aqui para a gente, no nosso canal aqui do Saber a Lei. Existe alguma possibilidade de estar isento, de não precisar cumprir essa carência? Bom, pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que a lei previdenciária, a Lei nº 8.203, de 1991, estipula que, quando houver recuperação da qualidade de segurado, quando aquele trabalhador segurado já estiver, já tenha contribuído, parou de pagar, perdeu a qualidade de segurado e vinha recuperar, ou seja, ele está novamente entrando no sistema da previdência social, neste caso, especificamente, você deve cumprir apenas seis meses, ou seja, metade da carência para os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas, ainda assim, existe possibilidade de isenção de carência, de não precisar cumprir a carência, nem esses seis meses? E a resposta é sim. Está tanto no inciso 2º do artigo 26 da Lei nº 8.213, e também no artigo 151 da Lei nº 8.213, de 1991. Determina que algumas doenças, pela sua gravidade, dispensam a carência, ou seja, não é preciso essa contribuição prévia antes de requerer o benefício. A lista está lá no artigo 151, e a gente pode citar aqui várias doenças, como neoplasia, HIV, cegueira, neoplasia câncer, cegueira, alienação mental, tuberculose ativa, enfim, nós temos uma série de doenças, pela qual a lei considerou de extrema gravidade, e por isso, há uma isenção de carência. O fato aqui, importante, é a gente compreender, é que conforme o tema 220 da TNU, que é Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, ou seja, a nossa jurisprudência firmou o entendimento, através desse tema 220 da TNU, que não é que esse rol de doenças escritas na Lei nº 8.213, no artigo 151 da Lei nº 8.213, de 1991, ele não é taxativo, eles são apenas exemplos, ou seja, se você tem uma doença grave, gravíssima, você pode ter isenção de carência para os benefícios por incapacidade de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, por exemplo. Vamos aqui, e essa pergunta, essa questão, ela se torna cada vez mais importante, principalmente diante desse cenário de crise de saúde pública que nós estamos enfrentando. Como a lei é, teoricamente, um pouco antiga, a COVID-19, por exemplo, que é uma doença considerada grave, onde a pessoa pode assumir formas graves da patologia, com consequências graves, não está ali descrito no artigo 151 como doença grave que dispensa a carência. Porém, nós temos notícias de algumas decisões judiciais que consideram a COVID-19 como uma doença grave, por isso, consequentemente, dispensa a carência. Então, o que vale aqui é a interpretação da seriedade da doença, da gravidade da patologia. Lembrando que essas patologias, essas doenças que estão lá descritas no artigo 151 da Lei nº 8.213, elas são apenas exemplos e a nossa jurisprudência já compreendeu, já entendeu que esse rol é unicamente exemplificativo, que, dependendo da circunstância, do caso concreto, pode ser dispensado a carência, independente de constar a patologia naquele momento. Quer saber mais sobre esse assunto? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga lá no Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo!